E aí clãs, Jodão aqui de novo, hoje nós estamos voltando com o Feudal Alloy, jogo Metroidvania sensacional aí, onde nós somos um robô controlado por um peixe, em busca de vingança, nós tivemos a aldeia saqueada. Muito bem, esse jogo aqui, ele é disponível para a Nintendo Switch, PC, e vai ser futuramente para a Playstation 4 e Xbox One. No último vídeo nós exploramos um pouco mais desta área e esta área também, e o que a gente obteve de diferente, nem me lembro, agora me lembrei, a gente tem o impulso eletromagnético, que quebra as portas, e aí a gente conseguiu o impulso frontal, que quebra as portas mais resistentes. Muito bem, a gente também conseguiu uma chave aí, alguma chave, melhoramos nosso equipamento, então olhado, nosso robô já está praticamente Kona. Ué, sensacional. Muito bem, o que faremos hoje? Vamos ir atrás de mais uma área Para ser explorada. Eu tenho quase certeza Que é bem essa aqui, bem no meio da tela, essa é risco ao quadrado e L. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo. É nessa área mesmo, vamos explorar agora Para lá. Eu esperava um pouco mais de dificuldade desse negócio Ah, agora eu finalmente escutei o peixe falando Ui! Nós não temos Nós não temos as manhas de memorizar padrões simples Como fomos tão longe? Nossa, desculpa, viu O selicóptero é o pior do mundo Uia, que armadura mais bonita ainda Muita capacidade de óleo, hein A gente não pode trocar isso Dando um dano tão bonito Moedas pra caramba Ok Vamos esperar a plataforma voltar, né Tudo certo Isso aqui não está com uma cara boa, viu Nossa Pera aí A gente pode descer Bom Nossa, o tamanho do barimbondo Mais peças Algo que eu não vi É se a gente tem algum nível pendente Aí Estamos com nível pendente A gente pode melhorar aqui O nosso dano Que é que é? Que é a porta? Tem Que é isso? Tomar um suquinho né Nossa Acabou o nosso suquinho Não, não acabou Ok Nós estamos presos Só nos resta descer Esse aqui é um bicho diferente Não fiquei muito impressionado com ele não Nossa, pera aí É um baita de um cisco no meu olho Tenho certeza que nessa área aqui vamos encontrar algo parecido com pulo duplo Quase certeza, pulo duplo E outras coisas com certeza Um dano mais sólido talvez Qualquer coisa já seria muito bom aí Uh, teleporte Sem a chave não funciona Um save caiu muito bem Porta trancada Tudo Essa parte pra nada É brincadeira Mais óleo Parabéns que eu queria E aí E aí Nossa Olha o tamanho desse Esse aqui é grande Nossa Nossa Não deu pra gente não viu O que que a gente pode fazer agora Olha Olha São muitos baús com moedas São muitos baús com moedas A gente desistiu de tentar fazer aquilo lá Viu Não vai dar certo isso Aqui já tem um save Que beleza hein Um save só pra passar por aquela parte ali A gente ignorou completamente os inimigos A gente ignorou completamente os inimigos Pra que tem essas plataformas? Pra que essas plataformas? Tudo bem Ah É claro Chefe Muito bem Muito bem Vamos ficar primeiro à direita aqui Meio tenso Agora vamos esperar aqui Pagar um bichão voador Sinceramente não sei muito bem o que fazer Acerto Acerto Não tinha a melhor ideia Que era possível fazer isso Conseguimos Não foram muitos inimigos Mas Teve que ser estudado hein Essa parte teve que ser bem estudada Agora um olhinho Que a gente não sabe que vem pela frente Talvez um save É uma burrice Não precisava ter usado o óleo E agora que vem o upgrade Ou uma chave Ou uma chave Pode ser encontrou um modo de pulo duplo Ele adiciona a habilidade de realizar um segundo pulo no ar Poxa Poxa Agora a vida ficou fácil hein É só o teste mais tranquilo Até agora que a gente encontrou no nosso jogo Vamos abrir o mapa Vamos abrir o mapa E ver o que a gente explorou Foi uma boa área explorada Normalmente a gente faz o vídeo Uma área inteira ou Um 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 chefe No caso a gente encontrou um chefe Uma área com chefe Já um Um módulo Vamos ver se encontra uma chave aí E a gente encerra o vídeo Vai ficar muito longo Esses vídeos desse jogo são muito longos Vamos dar uma olhada no equipamento que a gente obteve Não tenho a menor ideia Será que foi esse? É o mundo pirata Superaquecimento e dano Uh Que bom Mais dano Lembra daquela área que a gente se queixou? Bom Tá aqui ela Ainda falta uma agora Dar uma olhada no mapa Pra onde a gente tem que ir É aqui mesmo Não, não temos a chave Tem quase certeza que a gente passou por alguma área aqui Que era necessário ter o pulo duplo Ah Ah Aqui Ainda está sendo necessário dar três pancadas Estou um pouco desapontado Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho desse bicho Temos aqui moedas Não é possível dar dano nele Não é possível dar dano nele Eu ainda não desisti de derrotar esse bicho Esfria Aí Não pode desistir né? Se desistir pra que que está jogando? A gente demonstrou mais uma vez a habilidade nossa de desviar dos projéteis E pra que me desapareça o que faz mais eu ver Não pode desistir Pois você tem de desistir A gente não tem de desistir Não tem de desistir Mas intelecta Não tem de desistir Não tem de desistir Ok deu tudo certo, meio que por pouco assim, mas tudo bem Nossa, tomei E aí tem um ponto que tudo vai dar certo Tudo bem, não tem problema, desacerto faz parte do aprendizado Uma bomba no meio das coisas boas Putz, é ouro Ouro nunca me agrada Aqui tem mais um brucutua para resolver Como é que faz? Tenho a menor ideia de como fazer Ah, é assim mesmo Tchau 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 E aí, conseguimos Interessante né, se eu usar o robô como escudo Eu já estava quase desistindo O que temos aqui? E aí, finalmente a chave Encontramos tudo o que iríamos Para mostrar aí a área que a gente encontrou a chave É E a chave em questão Ela é Um quadrado, uma ondinha Um quadrado, uma onda Um boneco agachado tentando encontrar a cabeça Talvez seja isso Já está super perto Mais para cá Aqui Vamos ver o que falta Bom Eu acho que é isso por hoje né A gente pegou uma chave e um poder pulo duplo E a chave da... Não tem como falar Como que eu vou explicar que chave é essa? Não tem nem como descrever Mas a chave desta área aqui A gente começa aqui, a segunda, a terceira Sexta área do jogo Olha Está ficando mais fácil No começo esse jogo era muito difícil Muito, mas muito difícil mesmo Já está uma coisa assim... Já está razoável Agora a gente pode... Agora a gente pode se teleportar já para cá Bom, está aqui o save O mais próximo daquela porta A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Dê uma olhada em nossos vídeos Estamos fazendo aí Feudal Aloy completo O mais completo possível Encontrando aí todos os secretos também Boa parte deles E mostrando mais ou menos Como é que se derrota A maioria dos inimigos É imenso O cara é imenso Eu estava terminando o vídeo né E eu continuo jogando Bom Deixe um comentário Diga aí se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se vocês tem alguma dúvida aí no jogo A gente tenta ajudar O jogo ainda não possui um wiki Talvez a gente vai estar ajudando aí A desenvolver um wiki para esse joguinho Bom Ele tem alguns pontos que me incomodam Mas Eu ainda estou me divertindo Vamos dizer assim Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau